Vila Nova Futebol Clube apresentou o novo patrocinador, a indústria química 3A. Uma empresa bastante idônea que vem a somar com o nosso projeto. A gente veio para agregar com Vila Nova, para realmente somar e para a gente estar conseguindo o nosso objetivo, que está determinado, uma determinação. Que é o acesso à série A. 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 M. A. 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 Amém.